Bloco da Sérgio Anos Focais, Amaral Júnior, em cima do Lança Notícias, a Sérgio Trindade E você que assiste o Anos Focais, o Isaac, é advogado aí do rapaz que foi encontrado com ele um carro Voyage Ontem, que foi apreendido o carro e o rapaz foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional de Codó Isaac, o seu cliente, ele fala o que, que estava em posto desse carro, o que é que ele fala, Isaac? Primeiramente, bom dia, Amaral, bom dia a todos que nos assistem O meu constituinte, né, foi surpreendido na noite de ontem, no entardecer, né, por volta ali das Não sei precisar o horário, mas acredito que foi por volta das 18h, 18h30, né Na posse de um veículo, né, um Voyage branco, o qual tem procedência de assalto, né, de roubo Nasce entre, quando tu der que ele nasce aí, na cidade de, entre a cidade de Timon e Caxias, né Ele, após ser surpreendido pela Polícia Militar, né, foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil, né E hoje pela manhã, o Delegado Gilvan Lucas o ouviu, né Ele deu a versão dele dos fatos, segundo ele, foi um colega que pediu a garagem dele emprestada, né Para colocar esse carro, por conta de não ter uma garagem para colocar esse veículo Ele não viu problema, viu, segundo ele, a documentação do veículo Não viu indícios de ilícito e cedeu a garagem dele para esse colega colocar o veículo, né O colega dele disse que também não haveria problema se ele transitasse no veículo na cidade de Codó E ele ontem com a família foi, se não me engano, no aniversário Depois foi no milkshake, eu não sei precisar dessa informação Mas ele teve uma saída com a família e foi quando foi surpreendido pela Polícia Militar Hoje pela manhã, a noitiva dele, o Delegado Gilvan Lucas, depois que ouviu, né Autou ele em flagrante e estabeleceu a fiança, né E ele, que a família agora está providenciando o recolhimento dessa fiança Para que ele responda esse procedimento aí em liberdade A fiança está sendo paga nesse momento, ele vai solto e vai responder em liberdade Eu estou com o boleto da fiança aqui em mãos para levar até a família, né Para ver como a família vai proceder, se vai recolher hoje, se vai recolher amanhã O fato, o certo é que tão logo recolham a fiança, ele será liberado Muito bem, aqui ó, falando aqui com o advogado Isaac Aquele advogado rapaz que foi encontrado ontem em posse dele Um carro Voyage, segundo a Polícia Militar É um carro roubado, um carro aí tomado de assalto na BR-316 Entre Timor e a cidade de Caxia Amaral Júnior, em cima do lance da notícia, bloco da sede, o nosso local